Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus, e eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E eu estou aqui tentando encontrar um local em que a luminosidade fique adequada para o vídeo não ficar escuro e também escondendo dos barulhos que os meus vizinhos costumam fazer. E é esse um dos motivos que às vezes eu tenho que colocar um fundo musical, porque às vezes o barulho é tão grande que atrapalha até mesmo os vídeos. Então eu quero justificar para vocês que nem sempre eu coloco música porque eu quero. É realmente o recurso mais próximo, mais fácil que eu encontrei para resolver o problema, porque os meus vídeos são caseiros, são vídeos simples e a edição é bem caseira e às vezes a gente tem que tentar ir resolvendo da melhor maneira possível esses problemas. Mas como eu sempre digo, sem delongas, né, vamos conversar aqui sobre um perfume maravilhoso que é o Mijior Lumin Bokeh. Ele vem nessa embalagem, o perfume está aqui do meu lado. Mas antes de falar desse perfume, eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, a já deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Para quem não me conhece, né, meu nome é Sinara Carmo, seja bem-vindo. Bom, pessoal, é o seguinte, esse perfume aqui, maravilhoso, já tive vários decantes antes de comprar, né, o frasco. E o que aconteceu? Eu, quando eu fui adquirir esse perfume, eu acabei pedindo o perfume errado. Na hora de designar, ao invés de colocar Blooming Bokeh, eu disse Absolutely Blooming. E a vendedora minha enviou o perfume, tudo bem. Quando eu abri e senti, né, o aroma, quem estava aqui? O Absolutely Blooming. Um perfume super doce, na minha opinião, gente. Bem mais doce do que eu costumo, né, gostar. É um perfume super agradável, maravilhoso, frutado. Porém, não é o estilo de perfume, assim, que eu gosto para o dia a dia. Talvez no inverno, né, eu consiga usá-lo, porque não foi possível estar usando esse perfume. E eu tenho outros da linha, né, do Mijior, o Eau de Parfum, antes da reformulação, que eu adoro, eu amo esse perfume. E o preferido, que é o Mijior Cherie. O meu é um tester, por isso que o lacinho está assim. Então, é um Mijior Cherie, que já foi descontinuado. Para mim, é o melhor de todos. Eu uso a conta-gotas, um perfume maravilhoso. E, como eu disse, hoje a gente vai estar falando, né, do Blooming Bouquet. Esse é um de 50ml. Vem nessa caixinha aqui. Eu sempre guardo, né, preservo esse alfame. Tá aqui o frasquinho dele. Gente, é um perfume delicado, um perfume de princesa, que vem nessa embalagem, né, muito fofa. Que daí a gente já percebe que é um perfume delicado, que é um perfume para mulheres delicadas. Um perfume para se usar em ocasiões cotidianas. Não é um perfume indicado para situações muito pomposas, muito glamourosas. Não. Porque esse é um perfume para a gente usar no dia a dia. Para que você possa ter aquela sensação de frescor, de limpeza, de banho tombado. Depois de um dia exaustivo de trabalho, se você for como eu, que não fica sem perfume de jeito nenhum, vai querer um perfuminho leve. Esse aqui é indicado. Ou se você vai trabalhar e quer um perfume bem fresco, que não incomode quem esteja à sua volta. E que seja, né, um aroma floral. Esse aqui é o perfume, né, perfeito, indicado para você. Porque o Miss Dior, gente, ele é assim, é um perfume delicado, um perfume de princesa. É, na minha opinião, uma obra-prima, né, da perfumaria. Porém, não é um perfumão, um perfume para você ficar, nossa, três dias com cheiro no corpo. Não. É um perfume delicado, um perfume que tem um aroma maravilhoso de rosas. E, como eu já falei para vocês, eu não sou especialista. Então, quando eu sinto, né, o cheiro que me vem à mente são rosas. Como o próprio nome diz, Blume Buquê. Um buquê florescendo. É como se você estivesse passeando. Ai, gente, que delícia. Num jardim repleto de roseiras. Roseiras repletas de pequenos botões. Abrindo, florescendo, né, flores novinhas, orvalhadas. Flores de um jardim imenso. É o que eu sinto neste perfume tão delicado, tão maravilhoso, que é o Miss Dior Blooming Buquê. Esse perfume me lembra a minha amiga Cláudia, lá do Paraná. Beijo, Cláudia. A gente se fala todos os dias. Ficamos amigas por causa dos perfumes. E ela é dessas que gosta desse tipo de perfume delicado. Ela está aguardando dela chegar um Blume Buquê. E eu já falei para ela, amiga, pode ter certeza que você vai gostar. É um perfume que é a sua cara, né, diante das características dos perfumes que ela gosta. Esse perfume aqui vai ser perfeito para a Cláudia, minha amiga, lá do Paraná. Mas para não ficar só nas minhas palavras, né, gente, eu vou mostrar para vocês aqui quais são as notas desse perfume que foi assinado pelo François de Manche. Eu não sei o francês. Imagino que seja isso, né? E ele foi criado em 2014. Um perfume, né, da designer Christian Dior. E ele tem nas notas de topo, tangerina siciliana. Nas notas de coração, ele tem peônia rosa. Olha só que delícia, gente. Peônia também é uma flor muito delicada, maravilhosa. A rosa damascena, damasco e pêssego. Sinceramente, eu não sinto pêssego nessa fragrância. E o almíscar branco, que eu acredito ser um almíscar mais tranquilo, né? Não tão notório, não tão gritante quanto o do Old Parfum, antes da reformulação. Esse perfume é um perfume super delicado, um perfume elegante, um perfume para jovens, sonhadoras, delicadas e românticas. E também para mulheres que gostam de ter essa sensação de delicadeza, de romantismo, de feminilidade. É o que eu tenho, né, para dizer sobre esse perfume. É a minha visão sobre esse perfume. Espero que vocês todos tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Aquele beijo. E a gente se encontra no próximo vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigado.